Fala galera, beleza? Eu sou o Conrado do canal aqui da Games on News E estou trazendo a continuação aí de Hitman a B-Solution Nós paramos aí no último episódio, nesta parte aqui no segundo capítulo, digamos assim E tínhamos aí falado com algumas pessoas, deixado a menina lá na parte das freiras lá Que pelo que eu vi no trailer deve acontecer alguma encrenca Também falamos com um tal de Bird, né? E ele pediu para dar um jeito aí num tal de rei da Chinatown, que é esse bairro chinês Japonês, é chinês, né? Chinatown então é chinês Então vamos lá, vamos ver o que temos para fazer aqui, né? Quero ver se tem alguma coisa para pegar aqui, nessa área E se não me engano, este é o bairro que... a fase que eu praticamente não consegui passar quando eu jogava em off Eu não sei se é, vamos ver Se é aqui ou se é na próxima Então vamos subir aqui Tá dando umas quedinhas de FPS agora? Coisa que eu não sei porquê, né? Mas é isso aí Tiro ao alvo, beleza Olha só Que da hora, cara A ambientação desse jogo é incrível, hein? Deixa eu ver se tem alguma coisa para pegar aqui Tá Ali tem um local Uma parte verdinha O qual eu não sei o que que é isso Ah, aqui eu acho que é kit médico É isso daí mesmo Vou esconder a facosa, né? Vamos ver o que nós achamos por aqui Dá para andar mais rápido, né? Beleza Aham, por enquanto eu não estou vendo nada demais aqui Jocar pela lata de gasolina Estou pegando todos os itens aqui só para ver o que que podemos fazer, né? Tem alguém ali? Tem alguma coisa? Ah, acho que é um disfarce, hein? Beleza Vamos ver o que que é F1, página de desafios Vamos ver o que que é isso Tá, eu tenho que eliminar esse carinha ali Beleza Ah, aqui são Eu queria saber o que que é aquilo dali As drogas do rei podem ser contaminadas Hum, era acho que algum tipo de informação Então vamos seguir em frente Pô, que lugar mais cheio, hein? Eu odeio lugares cheios Eu estava com uma arma amostra ali Deixa eu ver o que tem por aqui Tá, lá tem um guardinha Ali temos algum Algumas coisas Temos também aqui Aham, beleza Aham, beleza Deixa eu ver o que que tem de tanto Aqui Tá Posso jogar por uma garrafa Eu não quero uma garrafa, né? Vamos ver o que que nós achamos por aqui O que que tem lá? Não é nada Beleza Vamos continuar aqui, né? Hum Daqui a pouco vamos Encontrar aí O nosso inimigo, né? Nosso alvo Beleza Vamos ver o que que acontece Deve ter alguma coisa aí Que podemos pegar Pra matar mais na crocodilagem Olha ali Olha ali o nosso alvo Já encontrei ele ali Tá Tijolo Eu vou trocar só pra Pegar aqui a gasolina E ali temos Um inimigo Podemos Pegar aqui E matar ele já E vou ocultar ele Olha só Já matamos o nosso alvo Será que foi tão fácil assim? O cara veio dar um mijão E eu posso sair aqui Da China Town Podia escolher outras armas? Podia Mas Eu já matei ele assim mesmo Deixa eu ver o que tem pra cá Beleza Já tô disfarçado Tem alguns lugares lá Que eu poderia Verificar E tem os outros que não, né? Então eu vou sair aqui Da China Town E eu acho que nós Completamos essa missão Então vamos pra próxima Descobre Operando Muitos Muitos E tem! Muitos 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 Então, o que traz o seu maluco para a minha casa? Eu preciso informações. Bem, isso é meu negócio. Informação. Você precisa informações, eu encontrei informações. E um preço, claro. Você é certo, e um preço. Claro. Uma garota chamada Victoria. A agência quer que ela seja ruim. Eu preciso saber porquê. Não, espere, 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 espere. A agência. Você quer que eu pegue ao redor da agência? Você é louco? Sim, você é louco. Ok, o que é que vale para você? Me chamar um preço. Bem... A ferramenta. Agora, escutem-se na cidade. Se alguém menciona uma garota, você sabe o que fazer. Eu vou te chamar. Você faz isso. Beleza, vamos continuar aqui então. A jogatina até dar uns 20 minutos, como sempre. Achados e perdidos. Aham, incompleto, várias coisas incompletas dessa vez. É que eu fiz bem rapidinho, né? Achei a oportunidade ali e já continuei. Ó, 8 de 35. Então vamos lá. Podia ter pego mais coisas, né? Mas, não peguei dessa vez. Então, é isso aí. Vamos continuar. E aí E aí Esperando. Por quê? Você ainda tem a chance. A gente tem uma equipa, mas isso é um trabalho... 47. E aí 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 Eu não posso ser uma parte disso mais. Eu prometi, Diana, que você mantenha segura. Sim? Terminus Hotel. Room 899. E a resposta veio de forma de um nome. Blake Dexter. Uma V.I.B. de Armes. Que parece ter um interesse especial em sua garota. Dexter ocupa o Terminus do seu topo. E o seu tigre tem o lugar secado. Dexter ocupa o Terminus do seu topo. E o seu tigre tem o lugar secado. E o seu tigre tem o lugar secado. Deu uma queda de FPS. Por causa da chuva, provavelmente. Então vamos lá. Agora estamos com uma roupinha clássica. Que ele usa meio que um sobretudo. Deixa eu ver se tem alguma coisa para pegar aqui ou não. Deixem aí dicas. Do que eu posso... Fazer no jogo. Se vocês querem que eu faça as coisas mais completas. Ou do jeito que der mesmo. Que eu vou estar fazendo o possível. Cara, esse jogo é muito bonito. Cada... Cada mapa é mais da hora ainda. Olha só. Ele é meio que... Mapa aberto. Mas ao mesmo tempo é mapa fechado. Deixa eu ver o que tem para fazer aqui. Ali tem um carinha né. São inimigos, provavelmente. Eu posso entrar pela frente. Mas... Eu posso também entrar por algum outro lugar. Tá, tem um alarme de carro. Eu vou ativar esse alarme e ver o que acontece. Deixa eu ver o que acontece se eu ativasse o alarme. Aquele do leão é o nosso alvo? Não. Ei. Qualquer alguém que possui esse negócio. Hummm. O que nós temos? Beleza. Já vi que ele chama a atenção de alguém. Temos aqui uma escada. Olha só. Temos aqui uma escada. Temos aqui as duas escadas. As carinhas daquele lado. E para lá não dá para ir. Então vamos descer a escada. Deixa eu ver se tem alguém. Parece que não. Hummm. Viemos parar aqui no esgoto. Interessante. Eu quero achar o primeiro checkpoint. Daí eu encerro o vídeo, né? Deixa eu pegar aqui essa chave. E me esconder. Que esse... Provavelmente aquele cara vai vir para cá ou não? Eu vou pegar ele ali na... Que se dane. Eu já... Já peguei o carinha ali. Eu vou descer aqui também. Porque... Dá para pegar o disfarce. Eu vou pegar esse carinha e arrastar para longe. Não dá. Ih... O carinha bugou aqui. Não dá para... Para arrastar ele. Então vamos subir de volta. E ver... E ver... Se dá certo de andar meio que sem... Ficar suspeito, né? Tem um carinha ali que ele está meio suspeito. Hum. Hummm... Bom, eu peguei, resolvi... Resolvi bater nesse cara aí, que se dane. Vou esconder ele aqui né, o peladão. Não sei se deu um nhaka não, hein. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, eu acho que fodeu tudo. Mas galera eu vou ficando por aqui então Daí eu volto assim que Que Nossa os guardas foram avisados Então eu vou voltar aqui né Refazer essa parte Chegar aqui sem ser visto Em off mesmo E parar daqui pra ver como que Vamos agir Nesta área que é muito Complicada então um abraço E até o próximo vídeo aqui Da Games on News Da Games on News